Plano sempre novo Volkswagen, aqui você compra o seu carro, não é um plano de consórcio, onde você dá uma pequena entrada diferenciada, tá? Com mais 35 parcelas de R$ 499,00. Você tem a chance de comprar esse belo carro, 0,9, tá? É o novo Golfo, o novo motorização, onde você vai ter um carro com 3 anos de garantia e pagando uma parcelinha de apenas R$ 499,00. Vem pra cá, vem consultar o regulamento, porque é um plano muito joia, você vai gostar. R$ 599,00.